E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Acabamos de passar, né? Um vestibular, agora já vem outro, então é meio essa correria aí mesmo que vocês terão que enfrentar. E espero estar ajudando nisso, tá legal? Então, hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a prova da Unesp, né? O próximo vestibular aí que vocês vão fazer agora, próximo ao feriado do dia 15, né? Ô data legal pra colocar o vestibular, né? Mas então, galerinha, em termos do vestibular da Unesp, eu gosto muito dessa prova, particularmente, por causa da interdisciplinaridade. Então, as questões interdisciplinares são bem marcantes. Então, qual é o meu conselho pra vocês neste momento? Que vocês, a hora em que estiverem dando aquela última revisadinha, tentem fazer links, né? Ah, isso que eu tô vendo aqui em biologia tem alguma coisa a ver lá com matemática, que tem alguma coisa a ver com história, né? Fazer esses tipos de links vai ajudar muito vocês na prova da Unesp, tá? Porque o vestibular da Unesp, ele é assim. Tem questões específicas de biologia? Tem. O que eu acho que pode aparecer lá esse ano? Vírus? Porque ano passado, embora a gente estivesse no meio de uma pandemia, só apareceu uma questãozinha, era uma questãozinha sobre vacina, né? Então, provavelmente vai aparecer alguma coisa específica aí sobre covid, né? Ou alguma coisinha relacionada também à fisiologia humana. Então, por exemplo, o sistema respiratório, que tá relacionado com o próprio covid, né? O sistema imunológico. Então, dar uma olhadinha nesses tópicos, eu acho que acaba sendo legal. É um pouco difícil prever, né? O que vai cair na prova da Unesp, justamente por causa dessa questão de interdisciplinaridade. Então, a minha dica é a seguinte pra vocês. Leiam com atenção os textos que eles derem pra vocês. E na hora que vocês estiverem dando a última revisada aí, que eu sei que essa semana é a semana de revisão, né? Tentem fazer links. Ó, isso daqui tem a coisa a ver com aquilo, com aquilo. Vai puxando, tipo um mapa mental, assim. Tá legal? Eu acho que essa é a formulinha principal pra fazer essa prova, né? Do mais, tenham uma boa prova. Façam a prova com calma, tá? E o que precisarem, né? É só mandar mensagem, lembrando que no final do dia, né? Após vocês terminarem a prova, dá uma corridinha aqui no canal pra ver a resolução.